O áudio que vocês vão ver agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, Felipe, ao contrário dos anos anteriores, nesta edição da Assembleia Geral da ONU, a gente acabou desmembrando em dois programas, justamente pelo acúmulo de pautas que a gente teve fora o evento realizado em Nova York. Então, aqui a gente vai dar uma passada pelos principais discursos lá no plenário da Organização das Nações Unidas. Isso, meu caro Matias. Alguns aqui a gente vai passar mais rapidamente. Claro, são mais de 190 países, então a gente fez aqui uma seleção dos tópicos mais quentes. E certamente o assunto com mais impacto, digamos assim, no âmbito da ONU foi a questão da Cachemira. O discurso tanto do Paquistão quanto o discurso do Modi. O discurso do Paquistão, inclusive, foi uma... Vou usar um termo não muito diplomático, mas foi uma porrada. E foi quase uma hora de discurso do Paquistão. E é que o cara era jogador de críquete, então podia ter levado o taco lá, fazendo a... E assim, eu destaquei que foi quase uma hora porque a recomendação é ser 20 minutos. E aí, normalmente, todo mundo dá um boi ali para o Brasil, que abre para os Estados Unidos e tal, mas a recomendação é ser 20, 25 minutos ali lá. No caso do Bolsonaro já é tempo pra caramba, né? Isso. E no caso do Fidel Castro era muito pouco. Pouco, é. O Fidel Castro que era capaz de falar por três dias. Era só a introdução, né? Então, assim, começando em ordem cronológica, a Índia falou primeiro. E o Modi falou ali por 18 minutos, mais ou menos. Ele disse que falava em nome de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, a maior democracia do mundo, e ele foi eleito com o maior número de votos de qualquer governante na história. Não tá errado. É. Assim, tá certo que é uma situação bastante específica da Índia, né? Inclusive, assim, aproveitando, fazendo o Alto Jabá, nosso último Fronteiras foi sobre a história da Commonwealth, do desmembramento do Império Britânico, e a gente brincou como a Índia acabava ali distorcendo os números, né? Porque, ah, o Commonwealth é um terço da população do mundo, só que metade da população do Commonwealth é uma população da Índia, né? Então, por conta desse mandato, né? Ele tinha ali uma confiança muito grande do seu povo, e isso tinha um significado muito grande. Ele abordou bastante o desenvolvimento de questões de saúde pública no seu país. Ele destacou o Clean India Mission, que construiu, segundo ele, mais de 110 milhões de banheiros em cinco anos, porque eu digo segundo ele, porque algumas ONGs que atunharam as rurais na Índia dizem que a questão do saneamento básico, a questão dos hábitos de higiene, ainda é bastante complicada. Ele disse que a Índia tem o maior programa de saúde pública do mundo, que garante a meio bilhão de pessoas, meio milhão de rupias anuais para tratamentos, né? Como curiosidade, esse valor, assim, dá mais ou menos uns 30 mil reais, tá? Por pessoa, um valor razoável, né? Disse que eles estão lançando o maior programa digital de identificação do mundo, com identidade biométrica, e que vai salvar, vai prevenir gastos, desvios de até 20 bilhões de dólares por deter a corrupção. Disse que em 2022 a Índia vai celebrar 75 anos de sua independência, e até lá, para isso, pretende construir 20 milhões de casas e erradicar a tuberculose. Disse que a Índia está passando por grandes mudanças, porque a Índia é uma grande cultura milenar. E aí ele falou uma coisa interessante. Ele disse que o que a Índia deu ao mundo foi a mensagem de paz de Buda, não a guerra. A voz da Índia é contra o terrorismo e atua com seriedade alertando o mundo sobre esse mal. E é imperativo que o mundo se una contra o terrorismo. E, então assim, por que eu estou destacando isso, né? Porque, primeiro, é curioso ele destacar Buda, sendo que o governo dele é um governo de nacionalismo hindu, não é um governo budista, digamos assim. Não estou nem entrando na questão religiosa, o budismo tem origem na Índia, de fato. Só achei curioso, já que o governo dele tem uma identidade hindu muito forte, as cores do hinduísmo e tudo mais, porém, ele foi lá e disse que um dos legados da Índia é a mensagem de paz do Buda. Até porque no campo religioso não é o budismo que é o grande antagonista do hinduísmo na Índia. Sim. E, claro, certamente nós temos vertentes do budismo e do hinduísmo que se influenciam, não somos nenhum especialista nesse tipo de coisa, certamente teremos ouvintes que podem contribuir nesse sentido, assim, eu estou afirmando que o budismo influencia vertentes do hinduísmo e vice-versa, isso é fato. Agora, como, em que escopo, eu não sei dizer. Mas achei, como eu disse, achei curioso apenas a citação do budismo, do Buda, né? E, principalmente, isso aqui ele está falando da Cachimira, tá? Vamos lembrar, uma das justificativas da Índia para ter revogado a autonomia da Cachimira, para ter, entre aspas, anexado a Cachimira, né, a Cachimira indiana, é a de que ela estaria em desequilíbrio, estaria sendo afetada por grupos, na visão indiana, terroristas, apoiados pelo governo do Paquistão. Então, quando ele fala que, olha, o terrorismo é o grande mal, estamos agindo contra o terrorismo, o mundo tem que se unir contra o terrorismo, ele, na verdade, ele está falando da questão da Cachimira, ele está olhando para o Paquistão ao falar desse assunto, né? E, como eu disse, o discurso dele foi relativamente curto, tá? Ele, o Modi, não falou diretamente sobre questões da Cachimira, tá? Ele foi, como eu disse, indireto. E aí veio o Khan, né, fãs de Star Trek, não vou entender, mas... The rap of Khan. Isso, veio o Iran Khan, né, o primeiro-ministro do Paquistão, e, como eu disse, falou por 50 minutos. E aí, ele já abriu com, assim, quando um país com armas nucleares luta até o fim, teremos consequências muito além de suas fronteiras, teremos consequências para o mundo. E isso não é uma ameaça, é uma preocupação apropriada. Para onde estamos indo? Eu vim aqui porque isso é um teste para as Nações Unidas. Vocês garantiram o direito de autodeterminação ao povo da Cachimira. Vocês têm responsabilidade, tá? Ele disse que tentou falar com o primeiro-ministro Narendra Modi, da Índia, se ofereceu para trabalharem juntos, para darem conta de desafios seminais, incluindo a pobreza, e precisamos construir um relacionamento baseado em confiança, mas não conseguimos chegar a lugar nenhum. Ele, então assim, vejam só, ele já chegou lembrando que o país dele tem armas nucleares, e que a Índia tem armas nucleares, tá? Então assim, já foi com, como eu disse, com os dois pés no peito. Ele disse que está claro e óbvio que a Índia tem uma agenda contra o Paquistão, e isso ficou muito claro quando, no dia 5 de agosto, a Índia desafiou resoluções do Conselho de Segurança da ONU, revogou o status especial da Caximira e colocou mais de 180 mil soldados indianos na Caximira, trazendo o total de suas forças na região a 900 mil militares. Eles colocaram 8 milhões de pessoas da Caximira sob confinamento, sob toque de recolher. A arrogância faz pessoas fazerem coisas cruéis e estúpidas. E o que ele, o Modi, vai fazer quando ele tirar o toque de recolher? Ele acha que as pessoas da Caximira vão quietamente aceitar esse status quo? O que vai acontecer com o fim do confinamento será um banho de sangue. Ele pensou nisso? Ele pensou que isso aconteceria quando fez o que fez? As pessoas irão para as ruas e o que os soldados farão? Eles atirarão. E mais Caximires se radicalizarão. E adivinhem? A Índia vai culpar o Paquistão. E o mantra do terrorismo islâmico vai continuar. Em algum lugar no mundo muçulmano, as pessoas pegarão em armas. Se tivermos um banho de sangue, muçulmanos pegarão em armas. Não por conta do Islã, mas porque eles estão vendo que não terão justiça em relação aos muçulmanos da Caximira. Eles estarão vendo que os muçulmanos não terão justiça. Ou seja, é porque eu estou lendo direto do inglês, tá gente? Desculpa. Então, como ficará quando dois países com armas nucleares estão num caminho frente a frente, cabeça a cabeça, head on? As Nações Unidas foram criadas em 1945 para impedir que esse tipo de coisa ocorra. A Índia precisa acabar com o seu confinamento inumano. Então, assim, ele pegou, assim, como eu disse, pesadíssimo. Ele deixou claro que não é uma ameaça, é uma preocupação, porém, ele colocou que são dois países nucleares. E aí veio a Lady Godwin, meu caro Matias. Ele lembrou que o Narendra Modi, ele é um membro vitalício, né? Ele é um membro, por toda a sua vida, da Rastria Sawaksevak Sangue, uma organização inspirada por Adolf Hitler e Benito Mussolini, que acreditam em puridade racial, em superioridade racial e na limpeza étnica de muçulmanos da Índia. Ele conduziu um pogrom em Gujarat, em 2002, que era a província que o Modi era governador, que... Estado, né? É, um Estado, que centenas morreram. Então, assim, como eu disse, ele já mandou ali a Lady Godwin, falou que ele é inspirado por Hitler e por Mussolini. E aí ele disse que pedimos que as pessoas façam justiça e que os outros países do mundo têm que fazer uma escolha. Apaziguar, satisfazer um mercado de mais de um bilhão de pessoas ou proteger os valores de justiça-humanidade. Se uma guerra convencional começar, qualquer coisa pode acontecer. Quando um país sete vezes menor que o seu vizinho se encontra perante a escolha de se render ou lutar até a morte, o Paquistão irá lutar até a morte. Então, assim, foi uma porrada, tá? Foi colocando que o governo indiano age por islamofobia, age por racismo, tem uma política inumana na Caximira, que o país dele tem armas nucleares e que eles vão lutar até a morte. Para não dizer que foi só isso, ele também questionou questões de desigualdade econômica mundial, dizendo que bilhões de dólares vão dos países mais pobres para os países mais ricos. Chupinhados, né? Ele falou sifoned, né? Sifão, sabe? Do laboratório, quando se faz lá aquela... Se aspira um líquido para criar o fluxo, por elites governantes que mandam esse dinheiro para paraísos fiscais e contas offshore, devastando o mundo em desenvolvimento. Da época que nós entramos no governo, um ano atrás, a dívida do Paquistão cresceu quatro vezes do que nos dez anos anteriores. Nós perguntamos como um país de 200 milhões de pessoas pode cuidar de seu povo quando metade do seu dinheiro vai para o pagamento de juros de dívida. Então, ele também falou de questões econômicas, não apenas a Caximira. O outro país que explicitamente citou a Caximira foi a Malásia, um país muçulmano, quando o seu primeiro-ministro, o Mahathir bin Mohammed, disse que as questões de Jamu e Caximira devem ser solucionadas pacificamente e a Índia precisa trabalhar com o Paquistão. Ou seja, ficou do lado do Paquistão. Por que eu disse explicitamente? Porque aconteceu uma coisa que a gente até tinha especulado. Muitos países, para não comprar uma briga direta com a Índia, porque a Índia é um país muito grande, a Índia é um país muito influente, o próprio Khan coloca isso, apaziguar um mercado de um bilhão de pessoas, citaram preocupações com a comunidade muçulmana ao redor do mundo. Então, por exemplo, foi o caso da Indonésia. A Indonésia diz que minorias devem ter os seus direitos preservados e que minorias muçulmanas são perseguidas pelo mundo. Pode ser interpretado como uma referência aos Rohingya, em Mianmar, por exemplo, pode ser interpretado também como uma referência à população muçulmana da Caximira indiana. Mas o outro país que explicitamente citou a Caximira foi a Malásia. Todos os outros falaram, como eu disse, coisas bem mais brandas. Preocupações com minorias, que Indipaxão tem que trabalhar juntos, que não pode ter guerra, que eles têm que ser brothers, esse tipo de coisa. Certo? Aí, saindo da Caximira, a gente vai para a Península Coreana, em que a China, obviamente, falou do assunto, a China, dentre outros temas, rebateu algumas das acusações dos Estados Unidos, embora sempre ali de forma indireta, disse que a China nunca vai se subordinar aos outros, nem subordinar outros a ela. A China nunca perseguirá hegemonia ou expansão, reafirmou a crença na igualdade das nações, independente dos seus tamanhos, uma mentalidade de soma zero vai apenas levar ao fracasso, e erguer muros não vai resolver desafios globais, e culpar os outros pelos seus próprios problemas não funciona. Indireta, assim, bem clara, né? Para quem foi. Finalmente, ele colocou que a China, ela está disposta a negociar que ela não vai aceitar a instalação de qualquer sistema de mísseis na região da Ásia Pacífico, a Índia tem intenção de se juntar aos tratados armamentistas, e que a comunidade internacional precisa aproveitar a oportunidade para chegar a um acordo político sobre a Coreia da Península, já que a República Democrática da Coreia está disposta a promover o diálogo, e que os Estados Unidos precisam se encontrar com o governo da Coreia do Norte no meio do caminho, tá? Depois tivemos o pronunciamento da própria Coreia do Norte, por meio do seu ministro de Relações Exteriores, o Kim Song, não foi o Kim Jong-un que falou, no caso chinês também foi o seu ministro de Relações Exteriores, não foi o Xi Jinping que falou, e a Coreia do Norte obviamente destacou que desde o encontro no dia 12 de junho de 2018 entre Estados Unidos e Coreia do Norte poucos avanços foram feitos e que os Estados Unidos precisam chegar a um meio termo com a Coreia do Norte e precisam abandonar os seus métodos de cálculo feitos até pouco tempo. Talvez uma referência ao Joe Bolton, que foi aí chutado barra pediu demissão. E disse que tem uma janela de oportunidade entre os dois países. Ele disse que as relações intercoreanas também estão paradas porque as autoridades da República da Coreia, ou seja, da Coreia do Sul, estão num comportamento dúbio, um double dealing behavior, na tradução em inglês, que eles promovem um handshake of peace, um cumprimentar de mãos da paz perante o mundo, porém, behind the scenes, ou seja, ali nos bastidores, estão continuando a pesquisar armamentos e realizar exercícios militares com os Estados Unidos. Ele pediu que a República da Coreia abandone a sua política de big power worship, ou seja, de louvar uma grande potência, de se prostrar perante uma grande potência. E um anúncio que eu achei interessante que ele disse que a República Democrática da Coreia vai iniciar ações visando a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, também chamada de Agenda 2030, e que, ano que vem, 2020, o governo da Coreia do Norte vai enviar o seu primeiro relatório nacional voluntário sobre a implementação desses objetivos, tá? Então, achei isso interessante, essa foi uma novidade. E quem falou pela República da Coreia, a Coreia do Sul, foi o presidente, o Moon Jae-in, ele falou no dia 24 de setembro, ou seja, ele falou antes que a República da Coreia do Norte, queria deixar isso claro, porque eu acabei trocando aqui as ordens, no nosso roteiro, ele falou por mais ou menos 20 minutos também, e a grande novidade do discurso dele foi uma proposta de que a zona desmilitarizada entre as duas repúblicas coreanas se torne, em vez de uma zona desmilitarizada, se torne a zona da integração da paz, tá? Dizendo que o parque da região deveria ser inscrito pelas duas repúblicas como um patrimônio da humanidade, por que isso? É uma coisa que a gente comentou vários programas atrás. A zona desmilitarizada entre as duas Coreias, pelo fato de ser uma zona em que você praticamente não tem trânsito humano, é uma zona de natureza extremamente preservada, vegetação, animais, então a ideia, uma parte desse plano do Munjaim seria que parte dessa região continuasse preservada e fosse inscrita como um patrimônio da humanidade. ele colocou assim que essa zona de 250 quilômetros representa o confronto militar e a tragédia da divisão, mas paradoxalmente também é um tesouro ecológico em estado puro, tá? Tô traduzindo aqui meio de cachola, né? Ele usou pristine, né? Pristine é novinho em folha, né? Então, estado puro, né? Dizendo então que deveria ser inscrito como patrimônio da humanidade e que tem que tirar 380 minas ali da região. Além disso, ele defendeu maior integração econômica entre as duas repúblicas coreanas e ele teve um discurso muito mais otimista, né? Digamos assim. Ele disse que hoje em Pamunjom nenhuma única pistola existe, nenhum confronto ocorre desde o histórico encontro entre os líderes coreanos, que 177 restos mortais já foram transladados da região onde tiveram, tivemos a batalha mais sangrenta da guerra da Coreia. disse que a República da Coreia pretende criar uma economia da paz inspirada pela comunidade europeia do carvão e do aço, que foi embrião da União Europeia lá na década de 1950 justamente para evitar uma nova guerra, né? Porque carvão e aço numa lógica industrial eram, melhor dizendo, as matérias-primas da guerra. Então, se você tinha uma comunidade europeia de carvão e de aço, ou seja, a produção de carvão e de aço alemã e da França eram com-monitoradas, você não tinha como fazer um grande projeto armamentista, por exemplo, né? Então, assim, o discurso do Munga Inja foi bem mais, como disse, bem mais otimista, bem mais Hakuna Matata, todo mundo de mão dada, We Are The World, jogos de inverno, se tornou Olimpíada da Paz, eles querem disputar Olimpíadas juntos, né? Então, foi bem mais bem mais de boas, né? E com um detalhe, ele lembrou que o povo coreano como um todo celebrou os 100 anos do movimento de 1º de março contra o governo colonial japonês. É uma coisa que a gente sempre comenta, as duas repúblicas coreanas têm algo em comum. Esse inimigo, no caso, né? É, o repúdio ao Japão, no caso, e é 100 anos do movimento que iniciou a luta pela independência na Coreia, que na época tinha sido anexada pelo Japão. A Coreia, ela foi ocupada pelo Japão desde o final do século XIX, e em 1910, ela é formalmente anexada pelo Império Japonês. Então, ele ainda fez questão de citar esse aspecto. Aí, em relação aos países insulares, né? Nós tivemos dois, peguei aqui dois discursos. Um, claro, do primeiro-ministro da Gloriosa República de Vanuatu, o Charlotte Sawai Tabimasmas, que colocou que, nos seus 39 anos de existência, Vanuatu manteve uma economia aberta e estável, macroeconomicamente robusta, porém, o seu país é extremamente vulnerável a questões naturais e que as Nações Unidas classificou o seu país como as nações mais vulneráveis, que a temperatura dos oceanos tem subido cada vez mais, colocando uma ameaça à própria existência de Vanuatu. O seu país não é um contribuinte das emissões de gás estufa, porém, é um dos mais afetados por isso. e, ao contrário, o seu país, desde 2017, protege toda a vida marinha, proibiu o uso de plásticos, além de outras medidas. Ele disse que a comunidade internacional precisa garantir subsídios financeiros para o desenvolvimento das nações vulneráveis às mudanças climáticas, que 60% da população de Vanuatu é jovem, então, eles são os que mais serão beneficiados por contribuições à economia. Ele disse que o desenvolvimento da economia de Vanuatu não será para gerações de, não aproveitadores, mas gerações de velhos, mas que serão dos jovens, porque 60% da população das ilhas é jovem. Teremos que garantir mais acesso à educação e melhorar a infraestrutura médica. E aí, vejam só, vou citar uma coisa que depois eu vou explicar por quê. Ele disse que no Pacífico algumas heranças coloniais existem apesar da primazia do direito à autodeterminação e que o seu governo condena as violações de direitos humanos contra as populações indígenas de Papua Ocidental. Então, depois eu vou explicar por que eu estou citando isso, mas os nossos ouvintes sabem do que aconteceu por lá recentemente em relação ao governo da Indonésia. E o presidente do Kiribat, o Tanete Mau Mau, a gente sempre comenta o discurso de Kiribat, desde que eu comecei a escrever sobre... Ele expressou solidariedade ao povo das Bahamas, que também sofre com as mudanças climáticas e que a desigualdade, a pobreza continuam os principais desafios e que Kiribat investe mais de 11% do seu PIB em educação, novamente, por conta da política do país de favorecer a emigração dos seus nacionais para outros lugares, ou seja, a ideia de formar cidadãos de Kiribat que sejam profissionais qualificados para que eles possam ter uma boa vida em outros lugares caso o seu país deixe de existir. Ele disse que pensando em países pequenos como o seu, é necessário que todos os países articulem políticas em comum e disse que nós não iremos afundar, nós vamos lutar. Aí chegamos a um discurso que foi sensacional em vários sentidos que foi o discurso do Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido. Por que eu digo sensacional em muitos sentidos? Porque assim, ele falou muito pouco do Brexit e aí todo mundo tirou sarro dele dizendo que o discurso dele foi meio doidão, porque ele tem essa essa aura. Ele tem essa personalidade curiosa, esse jeito pouco ortodoxo de ser. Porém, o discurso dele eu achei muito válido que ele falou que o grande problema da comunidade internacional é privacidade e o mundo digital. E ele disse que hoje você consegue manter segredos pessoais de amigos, famílias, até dos seus médicos, mas você não consegue escondê-los do Google. não sei o que ele aprontou, mas assim, e aí ele ele disse basicamente que uma Alexa do futuro, a Alexa é assistente da Amazon, ele citou o Google, citou o produto da Amazon, ele foi direto ao ponto, vai monitorar todo e qualquer aspecto da vida humana diária, cotidiana, até o ponto em que os humanos, as pessoas, não terão controle sobre o que farão, sobre o como farão. As pessoas, as máquinas vão decidir se as pessoas podem ter um seguro ou uma hipoteca e como você negocia com o algoritmo. O autoritarismo digital já é uma realidade em alguns países, segundo ele. Ele disse que a inteligência artificial será como um poder nuclear que é capaz tanto do bem quanto do dano e que a inteligência artificial tanto pode ser uma benção para a humanidade ou produzir exterminadores de olho cor-de-rosa que irão destruir a raça humana. Exterminadores de olho cor-de-rosa é por conta do laser do olho do Terminator. Foi uma referência ao filme, ao Schwarzenegger. Aqui tem referência. É, uma referência direta. E aí ele disse que... E aí ele fez uma reflexão muito interessante. Como eu disse, o discurso dele recebeu uma caricatura de ser um discurso doidão, mas eu achei uma... Foram reflexões de fato muito importantes e que são necessárias. E aí ele colocou assim, o avanço tecnológico está criando nas pessoas uma desconfiança da tecnologia, da própria tecnologia. E isso cria movimentos como, por exemplo, os anti-vaxxers. Ou seja, dizendo que o avanço tecnológico está indo tão longe que as pessoas estão começando a olhar para a tecnologia, para a ciência com um olhar desconfiado, com um olhar de... Isso vai ser o anticristo, o número da besta, o chip nas pessoas e tudo mais. e isso leva inclusive, por exemplo, aos antivacinas. Ou então aos terraplanistas, que bizarramente tem gente defendendo terraplanismo. Então, ele disse que não é... não se deve abraçar o pessimismo anti-ciência. porém, toda a comunidade internacional se unir para impedir que a ciência tenha... produza uma distopia, que a tecnologia vai desenhar o futuro da humanidade, que será tanto... que será ou um mundo orveliano de repressão, ou um de aprendizado e fim da fome e da doença, mas não da liberdade. Aí ele citou, por exemplo, que nanotecnologias estão ajudando os surdos a ouvir e os cegos a ver e que milhões de pessoas que não têm acesso a sistemas bancários, hoje, com um simples app, podem preencher essa... esse gap, esse buraco. ele disse que o Reino Unido tem os seus valores e que vai proteger esses valores e garantir que as tecnologias não ameacem esses valores, tá? E aí, por que eu disse que ele ficou com a aura de doidão? Porque ele não falou um cato de vírgula sobre o Brexit. Ele não falou um cato de vírgula sobre questões, digamos assim, imediatas. Da fronteira, por exemplo. ficou parecendo que ele estava lá numa alucinação sobre o futuro distópico. Descolado da realidade, né? Mas tem um sentido no que ele falou. É importante, de fato, essa discussão, porque antes que... A gente tem que pensar nisso antes que dê ruim, né? Eu acho, eu acho que o Boris Johnson tem conta no GOG.com, o GOG que não é o rapper que você gosta, e ele sabe que vai lançar o novo Cyberpunk, com a imagem do Keanu Reeves digitalizada, o Keanu Reeves vai ser um personagem, e ele está preocupado com aquele mundo distópico do Cyberpunk e fez o discurso dele baseado nisso. Na verdade, o discurso dele é propaganda do GOG, tá? Mas, falando sério, eu achei um discurso muito interessante, embora, como eu disse, muita gente ficou querendo pelo menos uma vírgula sobre o Brexit, alguma coisa assim. aí nós vamos para a questão da Ucrânia com a Rússia, em que não tivemos nada de diferente, digamos assim, né? Até porque, no caso do Zelensky, as atenções estavam divididas, né? O Zelensky, né? Que falou, o presidente, e ele fez ali uma breve recapitulação da história ucraniana, e aí ele citou, né? Um cantor ucraniano de ópera chamado Vasil Slipak, que cantou no Carnegie Hall, na Catedral de Notre Dame, porém, ele morreu na Bacia do Dom, defendendo o seu país contra a agressão russa, e a bala de 12,5 milímetros que o matou, ou seja, foi uma bala 0,50, usando a escala usada nos Estados Unidos, custou apenas 10 dólares, e esse é o preço da vida humana no nosso planeta. Ele disse que faz... Eu só não falo para ele descobrir a pólvora, porque está envolvido, né? Faz cinco anos desde que a Rússia ocupou a Crimeia, apesar da lei internacional e das organizações internacionais, a Ucrânia ainda precisa defender a sua soberania, sua integridade territorial. Mais de 13 mil pessoas morreram, 30 mil pessoas ficaram feridas, e um milhão e meio de pessoas fugiram de suas casas. Esses números são citados ano após ano e continuam a crescer. E aí ele disse assim, cada país tem os seus próprios problemas, mas no mundo moderno não há mais algo como a guerra de outra pessoa, né? Somebody else war. Ninguém pode se sentir seguro até a Federação Russa parar a sua guerra de agressão contra a Ucrânia. não podemos pensar globalmente enquanto fazemos vista grossa para coisas menores. Ele disse que o seu país abriu mão voluntariamente do seu arsenal nuclear, mas um sinal de que ele merece a confiança e o auxílio da comunidade internacional, que a tecnologia quer dizer que o planeta já não é mais tão grande, enfim, citou ali alguns autores, e por sua vez o Lavrov da Rússia, que ministro de Relações Exteriores da Rússia, falou que a Federação Russa fez diversos anúncios e fez diversas propostas, aqui, claro, estou indo direto ao ponto do discurso do Lavrov referente especificamente, não especificamente à Ucrânia, mas a essas relações, o discurso do Lavrov foi basicamente uma série de indiretas de que os Estados Unidos não aceitam perder o seu protagonismo e a sua aura de suposto vencedor da Guerra Fria, tá? E aí ele disse que a Federação Russa anunciou que não irá colocar nenhum míssil de alcance intermediário ou curto alcance na Europa ou em qualquer região, enquanto os Estados Unidos também se furtarem disso. Também sugeriu que a Rússia e Washington devem iniciar negociações para prolongar o novo acordo START, que foi o assinado entre o Obama e o Medvedev sobre arsenais nucleares, que junto com a China o seu país apoia um documento legalmente vinculante para impedir uma corrida armamentista no espaço exterior da Terra e que as reações dos Estados Unidos são sempre de não se comprometer a nada então basicamente isso indo para a questão palestina por enquanto lembrando quem falou por Israel foi o ministro de relações exteriores o Israel Katz o Benjamin Netanyahu ficou em Israel por conta da questão de formação de uma nova coalizão e porque ele tinha que prestar depoimento para o procurador geral de Israel que ele prestou nessa quarta-feira que não vai ser notícia no programa porque a gente não sabe o que falaram porque foi a portas fechadas e o procurador geral disse que é uma investigação em curso então ele não poderia dar nenhuma informação para a imprensa então a gente não sabe de nada novamente se a gente soubesse de alguma coisa que eles conversaram a portas fechadas na audiência a gente estava sendo interrogado pelo Mossad então o Israel Katz o discurso dele ele foi claramente digamos assim como é que eu posso dizer mais abrangente do que eu acho que o Netanyahu seria talvez tenha sido escrito por diplomatas obviamente o Netanyahu deve ter revisado feito algum comentário porém acho que foi escrito por diplomatas porque foi um discurso muito mais abrangente não foi um discurso mirando por exemplo só no Irã claro o Irã foi o principal alvo dizendo que o Irã é o maior estado terrorista do mundo o maior patrocinador do terrorismo no mundo as Nações Unidas precisam declarar o Hezbollah e a Guarda Revolucionária iraniana como organizações terroristas ele disse que o Erdogan oprime brutalmente a população turca massacra minorias curdas e apoia o grupo terrorista Hamas e ele é a última pessoa que pode dar alguma lição a Israel ele disse que além do Hezbollah e do Hamas a jihad islâmica palestina os hutis e as milícias chiitas iraquianas são grupos terroristas financiados por Israel ele disse que Israel tem acordos de paz com Egito e Jordânia tem avançado as suas relações contra os estados árabes porém a autoridade palestina ou seja ele diz autoridade palestina ele não fala em estado palestino precisa parar de incentivar e financiar o terrorismo e reconhecer o direito do povo judeu a ter o seu próprio estado então assim ele bateu tanto no Hamas quanto no governo nacional palestino do Mahmoud Abbas e aí ele disse que o Oriente Médio também apresenta oportunidades para cooperação para economias e que o primeiro ministro Netanyahu apoia o projeto Tracks for Regional Peace ou seja trilhas para a paz regional que seria uma ferrovia ligando a Jordânia ao porto de Raifa ao norte de Israel isso e passando para o território palestino a questão que basicamente essa ferrovia que ele está citando ela já existe ela só vai ser modernizada porque é uma ferrovia otomana tem uma estação de trem otomana desativada em Raifa e uma em Tel Aviv que são hoje museus porque antigamente era tudo tudo otomano era tudo deles e aí meu caro Matias só para citar assim por cima antes da gente mencionar os outros dois discursos finais nós tivemos os diversos direitos de resposta que são as partes mais picantes quando a galera em volta fala é o recreio no dia 27 a Sérvia pediu direito de resposta contra a Albânia dizendo que o primeiro ministro albanês o Edirama enganou as Nações Unidas chamando Kosovo de Estado Independente Kosovo não é um Estado independente não é membro das Nações Unidas e a resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU declara que é uma província autônoma dentro da Sérvia sob a administração da missão das Nações Unidas para o Kosovo ações unilaterais de Pristina interromperam o diálogo o primeiro ministro albanês mencionou o genocídio de albaneses kossovares o que é um abuso do termo e que 200 mil sérvios do Kosovo continuam fora de suas casas e que a declaração de independência do Kosovo foi de forma unilateral lembrando que justamente completou-se 20 anos do fim da guerra do Kosovo e aí tivemos o governo indiano pedindo direito de resposta ao Paquistão dizendo que o Paquistão demonstrou uma interpretação binária do mundo que perdeu uma oportunidade de reflexão ao usar os termos pogrom e banho de sangue ele mostrou uma mentalidade medieval ameaçou iniciar uma guerra nuclear que é uma coisa irresponsável não um comportamento de estadista que agora que o senhor Kahn convidou representantes das Nações Unidas ela se pergunta a representante indiana ela se pergunta se ele confirmaria a presença de 130 grupos designados como terroristas e sendo no seu país e sendo o único governo do mundo que fornece pensões para indivíduos identificados como membros da Al-Qaeda e disse que em relação aos estados indianos de Jamuí Caxemira o seu país está incentivando o desenvolvimento ali só para deixar claro depois o representante da Albânia pediu o direito de resposta do direito de resposta e disse que Kosova vai ser uma nação independente reconhecida por tantos países e tudo mais mas aí parou aí aí no dia 29 a Guatemala pediu o direito de resposta contra o Belize lembrando que você tem uma disputa a gente tem uma disputa fronteiriça entre os dois países e dizendo que o ministro de relações exteriores do Belize não deveria ter trazido esse assunto naquele fórum pois não é uma responsabilidade da Assembleia Geral o assunto já está na Corte Internacional de Justiça e ao tentar trazer a discussão para outros fóruns o governo de Belize está minando o processo de resolução aí veio o representante da Indonésia pedindo o direito de resposta contra Vanuatu por isso que eu citei Vanuatu a questão de Guiné Ocidental por quê? porque você tem ali a população indígena que quer mais autonomia ou independência acusando a Indonésia de imperialismo lembra é uma ilha é uma das maiores ilhas da Soiania se não for a maior é fácil de vocês verem no mapa e é uma ilha que tem uma linha que divide ela no meio uma linha reta em que você tem a república independente de Papua Nova Guiné e a Guiné Ocidental que é parte da Indonésia mas que é uma população papuana papuense é esse gentilho que me foge é a população de Papua tá a população da ilha e aí o representante da Indonésia disse que Vanuatu continua a questionar o papel de Papua na Indonésia e ele se pergunta se Vanuatu se deu trabalho de dar um olhar mais aprofundado ao status de Papua se não eu sugiro que você leia todos os arquivos históricos e a compreensão correta e legal dos fatos são cruciais para que Vanuatu não repita esses erros novamente desde a declaração de dependência da Indonésia Papua é parte da Indonésia e uma resolução da Assembleia Geral já determinou o fim desse assunto Vanuatu quer dar a impressão de que está preocupado com direitos humanos mas a verdade está apenas apoiando uma agenda separatista e esse tipo de provocação causou a destruição de infraestrutura lares e causou mortes a Indonésia respeita as diferenças e as sabedorias locais de cada grupo do seu país e é uma situação análoga ao do próprio Timor-Leste também que justamente é uma ilha dividida com a Indonésia e que metade era portuguesa e os indonésios ocupam em 75 aí o Paquistão pediu resposta à Índia pediu resposta ao direito de resposta da Índia dizendo que a Índia discrimina os não-hindus a Índia está longe de ser uma democracia uma suposta democracia vibrante aqueles que assassinaram Mahatma Gandhi hoje são os responsáveis pela Índia e querem matar a ideia de uma Índia secular cara o Paquistão estava on fire nesse rolê a real é essa eu só acho engraçado o Paquistão julgar alguém por não querer um país secular é é sempre bom lembrar que todo mundo ali tem telhado de frito muito bem lembrado o que ouvimos foi apenas uma tentativa de mudar o foco da realidade a Índia que é engajada em terrorismo de estado e se dá o direito de acusar os outros de terrorismo os representantes indianos tiraram fizeram os os cachemires viverem na total escuridão por 53 dias porque a Índia não permite aos cachemires que eles falem a verdade que os cachemires estão sendo submetidos a uma situação humanitária absurda aí pra gente fechar eu vou falar dos comentários vou falar do direito de resposta do Irã contra Israel por quê? porque a gente teve uns 5 ou 6 direitos de resposta e direito de resposta ao direito de resposta entre Azerbaijão e Armênia foi assim foi é surreal tá e um monte entre Irã Arábia Saudita e outros países do Golfo e sobre Azerbaijão e Armênia né ontem pela Liga Europa o jogo entre o Dudelange e o Carabá justamente foi interrompido porque um drone carregando a bandeira Armênia sobrevoou o estádio né daí os jogadores do Carabá se revoltaram o jogo foi suspenso a equipe Azeri tava ganhando por 2 a 0 e depois da volta acabou encerrando a partida com uma vitória de 4 a 1 e então assim foi tipo não o Azerbaijão ocupa território armênio não a Armênia ocupa território Azeri não a Armênia mente sobre a história não o Azerbaijão mente sobre a história é coisa né bem foram como eu disse foram uns 5 ou 6 e entre Irã e Arábia Saudita foi muito parecido já sobre o Irã o representante do Irã disse que as declarações do ministro de relações exteriores de Israel do regime israelense não deu outra escolha além de exercer o direito de resposta o ministro de relações exteriores tentou fazer a mesma coisa que o primeiro ministro Benjamin Netanyahu faz todo ano mas esse comediante amador fez um monte de bravatas no seu primeiro show por exemplo ele citou referências históricas e um provérbio persa erroneamente ele depois o regime israelense não deveria tentar usar a história na sua argumentação porque os seus vergonhosos 70 anos podem ser sintetizados em um par de palavras ocupação brutalidade e massacre colocando o ditado no seu contexto correto a mensagem para o regime israelense é que não acabou enquanto não chegaram ao fim as gafes do ministro foram cômicas o suficientes para que a ausência do senhor Netanyahu não seja sentida Israel é um regime de apartheid e o único no mundo que abertamente pratica o racismo fingindo ser progressista não podemos ignorar que a ocupação e racismo estão no coração dos conflitos no oriente médio e aí nesse mesmo dia ele também respondeu Bahrein Emirados Árabes Unidos todo mundo ali se acusando sobre o ataque nas refinarias e aí finalmente meu caro Matias dois discursos para a gente citar aqui apenas simbolicamente um deles foi o do presidente da Macedônia do Norte o Zoran Zaev disse que pela primeira vez o seu país estava na ONU falando não como uma ex-integrante de outra nação referência que antes era ex-república ugoslava da Macedônia e agora é Macedônia do Norte e enfim ele falou ali elogiou o acordo com a Grécia disse que agora o país dele vai decolar e tudo mais pôs um ponto final nos name rights isso falou com preocupações de migração lembrando a Macedônia era uma rota migratória para as pessoas que vêm do Mediterrâneo chegarem no centro da Europa e tivemos o primeiro ministro sudanês falando o Abdallah Handok e aí ele falou que a revolução do seu país foi um sucesso e que mostrou a a resiliência do povo sudanês que lutou por mais de três meses contra um regime brutal e repressor ele agradeceu o Conselho de Segurança Assembleia Geral a União Africana e que o Sudão vai transformar vai modificar a sua política externa distanciando ela da que prevaleceu nas últimas três décadas e que nessa nova abordagem vai estender a mão aos seus parceiros regionais o espírito de amizade e vai defender os direitos humanos e vai encerrar o isolamento regional sudanês e pediu que os Estados Unidos removam o sudão da sua lista de patrocinadores estatais do terrorismo e pare de punir a sua população pelos atos cometidos pelo regime anterior então esses dois aqui a gente cita mais um aspecto simbólico mas interessante e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma